Todos pensavam que os filhos de Beckham seriam estrelas do futebol. São poucos os que têm o privilégio de ter no sangue o DNA do jogo. Grandes esperanças estavam depositadas em seu filho mais velho, Brooklyn. O que era esperado era que ele seguisse os passos de seu pai. Ele, inclusive, participou de um jogo comemorativo organizado pela Unicef. Tudo estava se encaminhando para que ele se tornasse aquilo que esperavam dele. Mas, na verdade, as coisas não saíram da maneira que se imaginava. E isso talvez tenha decepcionado muito seu pai. Quer saber por quê? Deixe aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma curiosidade do futebol que eu posto aqui toda semana. Também compartilhe esse vídeo para o seu amigo que curte futebol. Se quiser, o meu Instagram também está aí na tela e na descrição. Tamo junto! Brooklyn Joseph Beckham é o primeiro filho de David com Victoria Beckham. E sim, seu nome é uma espécie de homenagem ao bairro de Nova York. Porém, ele nasceu em 4 de março de 1999 em Londres. Ou seja, ele nasceu no mesmo ano que Mbappé, que com essa idade já é o melhor atacante do mundo atualmente. Os padrinhos de Brooklyn são Elton John e Elizabeth Hurley, dois cantores mundialmente famosos. O garoto cresceu em meio às celebridades, e ele buscou sempre se parecer com seu pai. Além do estilo de se vestir e estilo de cabelo, ele também sempre curtiu as tatuagens dele. Inclusive, fez sua primeira aos 8 anos de idade. Mas é claro que era só de renda. Os Beckhans educaram Brooklyn para ser um homem independente e responsável. Pra você ter uma noção, quando adolescente, ele trabalhou como garçom em um café em Londres, pra comprar as roupas e tênis que ele queria ter, mesmo que seus pais sejam milionários. Brooklyn sempre treinou nos clubes em que seu pai estava. Quando morava em Los Angeles, ele jogou nas categorias de base do Galaxy. Quando seu pai foi transferido para o PSG, ele jogou na base do clube parisiense, e lá até ganhou um certo destaque. Tanto que os jornais diziam que o Chelsea e Manchester United estavam interessados em trazer o garoto pra treinar em suas bases. Os rumores aumentaram quando David se aposentou, e o garoto voltou lá pra Londres. À época, sem nenhum contrato, ele estava treinando em uma academia do Queens Park Rangers. Até que o Arsenal, que não tinha nada a ver com a história, acabou trazendo o Joseph, que assinou um contrato de curto prazo pra treinar com os Gunners em 2014. E esse parecia ser o início de uma carreira muito promissora dentro do futebol. Ainda mais que ele tinha os contatos pra isso dar certo. E ainda tem o fato de que agora ele não estava mais sozinho nessa. Dessa vez, seus outros dois irmãos também estavam na base do clube. Eram Brooklyn, Romeu e Cruz. É, os gostos dos Beckham pra nome é meio duvidoso. No começo, Brooklyn estava indo muito bem. Seu treinador falou que ele estava realizando um ótimo trabalho tanto nos treinos quanto nos jogos que ele fazia com a equipe. Por um tempo, ele até começou a treinar com o time sub-18, que tem jogadores mais experientes e que até ganham oportunidades de atuar pelo time principal. Porém, alguns jornais já apontavam que ele seria retirado do seu time e que nenhum contrato seria assinado com ele. Ainda pegaram pesado com o garoto. Na reportagem, dizia que ele só estava lá devido à influência de seu pai. E meio que as coisas acabaram se confirmando com o tempo. Seu rendimento estava muito abaixo de seus colegas. Mas mesmo assim, eles decidiram mantê-lo. Com medo de perder uma grande promessa. Uma vez que Chelsea e Manchester já estavam de olho nele. Entretanto, com o tempo, o treinador foi vendo que não havia mais espaço pro garoto no time. O nível de seus colegas era muito superior. E assim, foi encerrada a sua breve carreira no futebol. E muitos provavelmente vão pensar agora que ele tinha tudo nas mãos, as melhores oportunidades possíveis e jogou fora. Mas uma das coisas que podem ter destruído sua carreira foi o seu próprio pai. Quando ele era novo e treinava no Los Angeles, ele estava acostumado com a rotina e os amigos que estavam com ele. O trabalho de treinos tinha uma sequência e uma constância. Porém, Beckham foi emprestado duas vezes para o Milan enquanto jogava pelo LA. E toda a família se mudou com o craque. Mudança que ocorreu também quando foi para o PSG se aposentar no clube. Fazendo com que o garoto ficasse nessa inconstância de treinos e amizades. E por maior potencial que ele fosse ter, todos sabemos das exigências que existem para se tornar um jogador de alto nível. Ainda mais quando se trata de futebol europeu. Após atuar um tempo como modelo e até ir para a Ásia nesse ramo, Brooklyn acabou virando fotógrafo. Inclusive em uma entrevista, ele havia dito que só seguiu naquele caminho para aprender como fotógrafos de grandes marcas trabalhavam. E nessa vida, ele aprendeu muito com John Rankin, que se tornou seu amigo e tutor na área. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e me segue lá no Insta, que eu sempre estou trocando uma ideia com o clã. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir e fala para o seu amigo se inscrever aí no canal para a gente chegar a meio milhão de inscritos. Tamo junto.